Exatamente Silvia, a gente já está aqui com o pessoal da Rotam, esse traficante ele teria tentado fugir de uma abordagem policial. Tenente Vorix, já do meu lado aqui, tenente, traficante que não pensou duas vezes para atirar contra as equipes, não é isso? Boa noite meu irmão. Boa noite Fred, boa noite Silvia. Isso mesmo, as equipes de Rotam receberam a denúncia de que o indivíduo estaria em um VW Polo de cor branca, distribuindo drogas ali na região de Campinas, Vila Bajá e adjacência. Diante da informação foi feito um cerco pelas equipes de Rotam, onde quando uma equipe foi tentar efetuar a abordagem, foi recebida com disparos de arma de fogo, houve o revide, o indivíduo foi alvejado e constatado seu óbito pelo SAMU. Agora ele tenta fugir do momento da abordagem, ou seja, já estava armado, devendo, tentou de todo jeito se desvincelhar e correr da polícia. Isso, ele tentou primeiro evadir, quando viu que não dava certo, atentou contra a vida dos policiais. Com esse indivíduo aí Fred, foi apreendido uma pistola calibre .40, seis peças de skunk, que é aquela super maconha, uma droga muito cara, uma habilitação falsa, pois o indivíduo com essa habilitação falsa conseguiu comprar esse veículo com esse documento falsificado. No seu nome verdadeiro, ele possui seis passagens, sendo por roubo, porte de arma, porte de arma de uso restrito, tráfico de drogas, uso de documento falso. Olha o detalhe para o que o tenente falou aqui, tenente Vorix, com esse documento falso ele conseguiu comprar o carro, eu estou tentando trocar o meu, tem seis anos e não consigo com tudo certinho. O criminoso, ele sempre encontra os caminhos, né tenente? Isso, o mundo do crime, ele a cada dia está evoluindo, né? E a polícia não pode ficar atrás. A cada evolução do crime, a polícia tem que estar sempre à frente. Mais uma vez, o batalhão de Rotam esteve à frente da bandidagem e tirou mais um criminoso de circulação. Silvia, esse já era, trovejou para o lado dele e tentou atirar contra a equipe de Rotam, a gente sabe sempre dá ruim. Quando isso acontece, porque a equipe está sempre muito bem preparada e aqui no estado de Goiás, criminoso, valentão não se cria. Silvia.